Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 95. Joaquim concede a mão de Marcela em casamento a Batista. Berenice resolve colocar a limpo a história do marido de Joana. Joaquim aconselha Januário a fazer o feitiço do anel para conquistar Lindinha. Bárbara agarra Fábio. Dalva segue de norar e Celso lhe promete a si mesma fazer com que Cornelio saiba da traição. Neca conta a Catarina que Petrúquio nunca foi louco. Marcela fica furiosa ao saber que Serafim entregou os papéis de Januário ao pai.